10 para o meio-dia tem Zé Eduardo, em seguida Jéssica Esmetac, trazendo aí novidades sobre os casos de destaque de hoje. Até amanhã, tchau, tchau. Olá, bom dia, quarta-feira, 24 de maio, Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos. Você mora num condomínio, foi em busca de segurança com muros altos, guaritas e infelizmente nada disso mais garante a segurança.